Nada justifica você ser picareta, nada justifica você querer vender uma coisa que não é sua ou tirar de alguém uma coisa que não é sua. E você foi bloqueado na plataforma e eu espero que isso sirva de lição para que você se torne uma pessoa melhor. Querer tirar vantagens ou ganhar em cima dos outros dessa forma, com uma forma desonesta, nunca vai ser o melhor caminho. Olá, aqui é o professor Denis, fundador da Helpa Engenharia. Eu dou aula de cálculo, física, matérias exatas para estudantes de engenharia. Sou muito conhecido nesse ramo. E agora eu vou fazer uma coisa muito desagradável e eu queria que você acompanhasse comigo. Olá Anderson, boa noite. Quem está falando é o professor Denis. E é muito pesar, com muita tristeza, que eu estou mandando esse áudio para você. Nós recebemos evidências claras de que você está pirateando o meu curso, está vendendo o meu curso. Fico muito triste que isso venha de um aluno meu. Você, como aluno, você deve saber que todas as aulas do meu curso são gravadas fora do horário comercial, de sábado, de domingo, de madrugada, que eu trabalho durante a semana no horário comercial em uma empresa e que eu faço o possível para que os alunos realmente aprendam, que eles realmente entendam. E é muito triste ver que um aluno meu está pirateando o meu curso e oferecendo ele para as pessoas que estão próximas de nós quando a gente está tentando fazer alguma campanha de venda. Então eu vou pedir por gentileza que você mesmo vá lá no Mercado Livre e tire o meu curso pirata que você baixou da plataforma lá do Mercado Livre, para que não tenha que ter mais um trabalho de ter que entrar no Mercado Livre e solicitar que tire o curso de lá e tudo mais. Não tenha que ter processos piores, ter que ir na polícia e não sei o que. Por favor, retire você mesmo e você foi bloqueado na plataforma e eu espero que isso sirva de lição para que você se torne uma pessoa melhor. Querer tirar vantagens ou ganhar em cima dos outros dessa forma, com uma forma desonesta, nunca vai ser o melhor caminho, tá bom? Bom, se você não entendeu o que aconteceu aqui, eu vou explicar para você. Nós recebemos a denúncia de que uma pessoa estava pirateando os meus cursos no Mercado Livre e infelizmente nós conseguimos chegar até a pessoa e descobrimos que essa pessoa é um aluno meu, é um aluno, e ele estava pegando o meu curso e vendendo no Mercado Livre. A gente está passando por um momento muito complicado, essa questão do coronavírus pode ser que gere muito desemprego, a gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer nos próximos dias, mas nada justifica a pessoa ser picareta, nada justifica você ser desonesto. A diferença entre você piratear um curso, você ir lá, entrar num curso, baixar aquelas aulas e vender, e você chegar num carro, roubar aquele carro e vender, é o valor e o método, é a mesma coisa. E a diferença de você comprar um bem roubado, ciente daquilo, e comprar um curso online, sabendo que ele é pirata, também só muda o método. Você sabe que aquilo é ilegal, você sabe que aquilo é errado. Para fazer um curso demora muitas horas, demora muito tempo, e principalmente tem que gastar bastante energia estudando. São anos e anos estudando para você conseguir desenvolver um método, para você passar aquela informação para as outras pessoas de uma forma clara, de uma forma simples, que aquilo transforme a vida da pessoa. Agora, você apertar um botão, baixar todas as aulas e colocar num site de venda, é uma coisa muito fácil de ser feita e desonesto. Então, se você assistiu esse vídeo até agora, eu tenho dois pedidos para você. O primeiro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que, quem sabe, a gente possa transformar esse país num país melhor, mais honesto, mais correto, e não temos que passar por esse tipo de situação, seja perdendo um carro ou perdendo um curso. E outra coisa, se você comprou o curso pirata, vai lá, solicite o seu dinheiro de volta, e compre o curso original. Faça um esforço. Se você não pode comprar esse mês, espere um pouco. Tem centenas e centenas de aulas minhas no YouTube gratuitas. Tem curso gratuito no nosso site. Não, não justifica você fazer o errado. Faça o que é certo para você dormir em paz e colher os frutos de você estar fazendo o que é certo. O errado sempre vai te trazer algum malefício, não benefício. Tá bom? Então, compartilhe com o máximo de pessoas e sucesso para todos vocês.